BABY BUS Me dá, me dá sorvete, me dá, me dá sorvete Vamos lá, me dá, me dá, me dá sorvete Máquina de ovos Surpresa pra você Surpresa pra você Vota surpresa, vota surpresa, máquina de ovos Surpresa Eu quero sorvete Me dá, me dá sorvete, me dá, me dá sorvete Vamos lá, me dá, me dá, me dá sorvete Máquina de ovos Surpresa pra você Surpresa pra você Surpresa, surpresa Máquina de ovos Surpresa Me dá, me dá sorvete, me dá, me dá sorvete Vamos lá, me dá, me dá, me dá sorvete Máquina de ovos Surpresa pra você Surpresa pra você Surpresa, surpresa Máquina de ovos Surpresa Tem gosto de ovo podre Ovo Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Obrigado.